O Banco do Brasil divulgou ontem o seu balanço do segundo trimestre e foi de lucro líquido ajustado de 5 bilhões de reais. O resultado foi 52% maior na comparação com o segundo trimestre do ano passado. E o banco anunciou também o pagamento de 986 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio para os seus acionistas. As ações do banco encerraram o pregão de ontem valendo 31 reais e 41 centavos. A data compra quem quiser participar será no próximo dia 23 de agosto. O valor bruto que vai ser pago por ação é de 34 centavos e o pagamento vai acontecer ainda neste mês de agosto no próximo dia 31. Para quem quiser participar você só precisa encerrar a data com sendo dono das ações da empresa que assim você vai receber o valor proporcional à quantidade de ações que você tiver lá na conta da sua corretora. E o mesmo valor que o banco vai pagar em juros sobre capital próprio ele será descontado automaticamente do valor das ações no dia da data X.